Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre o buscopan, ou mais especificamente sobre o componente que tem na fórmula do buscopan, o seu princípio ativo. Antes de começar esse vídeo, que é um vídeo muito prático para todos, eu gostaria de convidar você que não faz parte do nosso grupo exclusivo do Telegram. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, está o link. Se você clicar ali, você vai conseguir entrar nesse nosso grupo que eu dou dicas exclusivas apenas por lá. Também, quem não nos segue no Instagram, lá é doutordr.fernandolemos. E, obviamente, quem não é inscrito nesse nosso canal aqui do Planeta Intestino no YouTube, eu te convido a fazer parte da nossa família Planeta Intestino. Clica-se aí onde diz inscrever-se. É gratuito. Se você quiser clicar onde está o sininho, você vai ser avisado em primeira mão que nós estamos com publicações atualizadas e uma coisa que não te custa absolutamente nada, mas que é importante aqui para o nosso canal, curtir, dá um like. Faça agora aí para você não esquecer. Ok? Vamos para o vídeo. Eu quero contar para vocês três casos clínicos de pacientes meus. Vamos começar? Número um. Mulher feminina, jovem, com 38 anos, adentra ao meu consultório há mais ou menos três semanas, carregada por duas pessoas, com a barriga, com o abdômen distendido, deste tamanho, como se estivesse na hora do momento para dar à luz a um filho gestando, queixando de dor, de dor, de dor, de dor intensa, que já tinha ido duas vezes no plantão do município para poder fazer medicamento para dor e assentou na minha frente e antes de eu começar qualquer exame físico, que obviamente que eu fiz exame físico, obviamente eu pedi exames complementares para não deixar dúvida nenhuma, eu fiz uma pergunta. Tu estás usando algum medicamento fixo? E ela me disse, sim, doutor, eu estou usando buscopan de seis em seis horas a aproximadamente quatro meses. Quatro meses. Segundo caso clínico. Uma mulher no período da menopausa, ou melhor, ela estava naquele período que nós chamamos de climatério, que está começando a entrar na menopausa, com 48 anos, e refere-se que estava com muitas crises de cólica uterina, e que tinha uma suspeita ainda sem muita investigação de endometriose, que não tinha condições de fazer investigação com ressonância ou com laparoscopia, e que agora não estava conseguindo mais defecar, estava há 16 dias sem defecar, e chega no meu consultório, e eu me deparo com ela como um gigante dum fecaloma, que nada mais é do que fezes empedradas na parte final do do intestino no reto, que não tiveram como serem removidas no consultório, por causa da dor extrema que ela estava. Tivemos que levar para o bloco cirúrgico, anestesiar, e eu fazer a remoção daquelas fezes que poderiam obstruir completamente o intestino dela, e muitas vezes tem até uma perfuração, porque o intestino não conseguindo funcionar, ele pode dilatar e perfurar, e essa paciente estava fazendo uso de buscopan para essa dor ginecológica, há aproximadamente 14 dias fixo de 6 em 6 horas. Esse caso aconteceu ontem na minha clínica e tínhamos que levar para o bloco cirúrgico. Terceiro caso, aconteceu também essa semana, um homem de 57 anos, chega no meu consultório, enganado, achando que eu era urologista, porque o pessoal confunde muito entre proctologista e urologista, e na minha clínica tem um urologista que trabalha comigo, que por acaso é o meu pai, é um urologista que trabalha nessa área há mais de 50 anos, o nome dele é Dr. Clóvis Lemos, e ele foi enganado por consultar comigo, mas ele estava com uma situação crítica, que não estava conseguindo urinar, estava desesperado, estava inquieto, e antes de eu fazer um encaminhamento para o urologista, e já encaminhar para fazer um passado, uma sonda vesical, porque só quem ficou sem conseguir urinar sabe o que é o desespero, eu fiz uma pergunta para ele, você está usando algum tipo de medicação? E ele disse, sim doutor, eu estou usando há mais de duas semanas, buscopan composto de 6 em 6 horas, porque eu tenho cálculo na vesícula, e quando eu tenho essas cólicas biliares, eu estou utilizando, eu utilizo ele para aliviar as minhas dores, eu estou aguardando uma cirurgia de vesícula pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, Esses foram os 3 casos clínicos que eu passei para vocês, e eu quero falar alguma coisa para vocês especificamente de forma muito prática sobre o buscopan, eu poderia falar aqui pessoal, talvez alguém tenha algum químico aqui, que eu sei que tem, tem milhares de colegas médicos aqui, eu poderia falar da ação do buscopan, para a pessoa que tem glaucoma, que tem que ter cuidado, para quem tem algumas mielodistrofias neurológicas, miastenia graves, que não pode utilizar o buscopan, eu poderia falar especificamente para quem é alérgico de pirona, que não pode usar o buscopan composto, eu poderia falar sobre receptores muscarínicos, que é onde o buscopan age, mas não é esse o objetivo, o objetivo é falar para pessoas leigas, de uma forma muito prática, para ajudar vocês a se prevenir de grandes problemas, e eu quero falar especificamente aqui sobre 3 pontos, que tem relação com esses casos clínicos, que eu citei para vocês, até este momento, o buscopan, o princípio ativo dele chama-se escopolamina, o que mais que tem esse princípio ativo, a escopolamina, buscodur, tropinal, neocan, e uma série de produtos que você pegar para dor, para cólicas, que tenha escopolamina, você vai saber que é o princípio ativo do buscopan, os mais conhecidos, os mais famosos é o buscopan, buscopan composto, buscodur, e o tropinal, o resto tem vários medicamentos similares, e mesmo genéricos, mas você vai ler sempre na fórmula, escopolamina, ok? É um medicamento que age na dor, principalmente do espasmo, quando algum órgão se contrai, espasmo quer dizer contração, e o buscopan, a escopolamina, ela tem um efeito espasmo lítico, quer dizer, ele tira o espasmo, porque ele age na musculatura lisa, que é que causa essa contração, esse espasmo, e essa musculatura lisa, ela envolve a maioria dos órgãos abdominais da sua barriga, por isso que o uso do buscopan serve para dores no estômago, uma pessoa comeu alguma coisa que não se sentiu muito bem, e começou com uns espasmos no estômago, contrações estomacais, as pessoas usam o buscopan, pessoas que tem cálculo na vesícula, ou cálculo no colédoco, que é um canal que é uma continuação dos canais ductos hepáticos e císticos, que é o que vai desembocar no duodeno, e tem cálculo ali, a pessoa até fica amarelada, ectérica, também utiliza um buscopan para esse tipo de dor, pessoas que tem infecções intestinais, gastroenterites, independente se bacterianas ou virais, que dá contração no intestino, que é o principal motivo que o pessoal utiliza o buscopan, ou tropinal, ou buscodu, também, pessoas que estão em crise de síndrome do intestino irritável, utilizam, intoxicação alimentar, está com uma cólica no intestinal, utilizam o buscopan, é utilizado também para pessoas que têm cálculos renais, na passagem do cálculo renal, a pessoa utiliza escopolamina, hidropulamina, buscopan, tropinal, buscodu, ele age também na parte da musculatura, por exemplo, da bexiga, pessoas que têm uma bexiga hiperativa, toda ela tem que estar se esvaziando da bexiga, ou até mesmo quem tem cálculo na bexiga, que às vezes obstrui na hora da uretra, utilizam o buscopan, as dores e cólicas, da parte ginecológica, uterina, age, então quer dizer que o buscopan, ele age, conta o espasmo de todos esses órgãos que eu citei para vocês, estômago, intestino, via biliar, rins, parte de útero, de bexiga, tudo, você pode estar pensando e dizer, o Dr. Fernando Lemos está falando mal da escopolamina, do buscopan, do tropinal, do buscodu, e todas as outras drogas similares e genéricas, não, fique muito bem claro, é um medicamento que eu utilizo rotineiramente, só que tem que saber utilizar, muitas pessoas lêem na bula, buscopan dá para utilizar um comprimido de seis em seis horas, ou dois comprimidos juntos, de três a quatro vezes ao dia, só que agora eu vou dar uma grande dica, que é muito pouco falado, nunca utilize buscopan de forma fixa, fixa quer dizer, de seis em seis horas fixo, por mais do que dois, no máximo, três dias, nunca, porque na verdade, como o buscopan, ele tira o espasmo, ele causa uma atonia, ele causa uma falta de movimentação, nestes órgãos que você está utilizando, e eu quero falar especificamente sobre, esses três casos clínicos que eu falei, pessoas que tem problema com eliminação de gases, barriga estufada, e eu sei que gases causam dores, eu tenho aqui no nosso canal do Planeta Intestino, vários vídeos que eu falo sobre gases, como se livrar dos gases, gases que desconforto, você procura aí, se inscreve no canal, você vai ver vários vídeos sobre gases, e esses gases causam dores, e muitas pessoas utilizam o buscopan, para problema de gases, que foi um caso dessa primeira paciente, que estava usando há meses o buscopan, eu cheguei a colocar minhas mãos na cabeça, quando ela me dizia, estava usando já há meses o buscopan, o buscopan, como ele causa, ele tira o espasmo, ele diminui o peristaltismo, que é o movimento, tanto do estômago, como do intestino delgado, como do intestino grosso, então ele piora a retenção de gases, a pessoa que toma o buscopan fixo, não vai conseguir eliminar gases, o buscopan, utilizado para quem tem problema, de não eliminar gases de barriga estufada, eu digo que ele é um falso amigo, ele te ajuda no momento, que você vai tomar um buscopan, ele leva entre 20 a 40 minutos, para começar o efeito dele, tu vai ter um alívio, de uma dor momentânea, mas logo a tua barriga, o teu abdômen vai ficar mais inchado, mais distendido, e as dores vão piorar, eu tive que internar essa jovem, tivemos que fazer muitos medicamentos, até sondagem eu tive que fazer nela retal, para poder eliminar esses gases, ela causou uma atonia, na musculatura intestinal dela, não estava mais se movimentando, e com isso não saía gases de forma nenhuma, então resumo, quem tem problema de barriga inchada, abdômen distendido, cuidado com o uso do buscopan, se quiser tomar o buscopan, o tropinal, um buscoduplo, alguma dor, toma um comprimidinho, se em 6 horas tiver a dor, pode tomar outro, não tem mais, não usa mais, nunca usar mais, do que 2 a 3 dias, de forma fixa, o buscopan, o segundo caso clínico, aquele paciente, que chegou para mim, paciente chegou para mim, com problemas, com dores ginecológicas, e estava com fecaloma, que acabou trancando a saída, e eu tive que levar para o bloco cirúrgico, para poder fazer a extração, dessas fezes empedradas, outra dica, todas pessoas, que tem dificuldade para defecar, intestino preso, que é a constipação intestinal, nunca use fixo buscopan, como ele diminui o peristaltismo, ele ajuda a trancar mais o intestino, então eu tenho sempre muito cuidado, para as pacientes que me procuram, porque eu falei para as pacientes, porque a imensa maioria das mulheres, que me procuram, são constipadas, existem homens constipados, mas é muito mais comum mulheres, cuidado com a escopolamina, esse princípio ativo do buscopan, do tropinal, do buscodu, e de vários outros medicamentos, eles acabam trancando mais o intestino, e o terceiro caso, daquele senhor, que chegou confundido, na consulta comigo, ele estava com a bexiga deste tamanho, quase estourando, a capacidade de uma bexiga pode dar entre 380, até 400, 400 e poucos ml, a sondagem de alívio dele, deu 1.350 ml, a bexiga estava literalmente repleta, distendida, quase estourando, o termo popular, e ele estava usando para o problema das pedras na vesícula, outra dica, buscopan, ele diminui o movimento, do músculo detrussor da bexiga, que é o músculo da bexiga, ele causa uma atonia vesical, uma paralisia na bexiga, então muito cuidado, você que tem dificuldade para urinar, você homem que tem problema de próstata, você mulher que também tem dificuldade urinária, por N motivos, o buscopan, ele dificulta esse esvaziamento da bexiga, ok? Eu gostaria muito de te fazer um pedido, muito, compartilha este vídeo, clica aqui embaixo onde diz compartilhar, a escopolamina é vendida no mundo todo, e nós temos pessoas aqui no planeta intestino, dos 5 continentes, vamos compartilhar, vamos salvar vidas, eu sozinho não consigo nada, vamos fazer esse vídeo ser compartilhado por todos os países do mundo, eu conto contigo, compartilha agora, mais uma vez eu te convido para entrar lá no nosso Instagram, dr.fernandolemos, dr.fernandolemos, e aqui embaixo está a descrição do nosso link para entrar no Telegram, esse nosso grupo exclusivo, que eu passo orientações, informações do dia a dia para os nossos seguidores, e obviamente você que não se inscreveu, se inscreva, clica onde diz inscrever-se, entre para a nossa família, planeta intestino, e até um próximo vídeo.